Eu gosto dessa parte do Zé Love mais debochado. Eu gosto dele mais debochado. E o Sasha ficou meio que sem argumento. Bom, mas ela tá tentando destruir minha vida, amigo. Tá, mas só um pouquinho a vida de uma é mais importante que a vida do outro. E agora, gente, eu quero dar um comentário aqui sobre esses xingamentos, tá? Quem assistiu ontem a Dinâmica da Hora do Faro viu alguns comentários muito pesados do Sasha em relação ao Sidney e em relação ao Zé Love. Ele já apelidou o Zé Love em outras ocasiões, inclusive, de chamar o Zé Love de Zé Lucifer. Não. E é um xingamento, na minha visão, extremamente pesado por trazer uma questão até religiosa. Lucifer, que a gente conhece, eu sou cristã, é um anjo caído. O anjo que era braço direito de Deus. E, dentre todos os xingamentos que eles tiveram entre um e outro, esse é o que eu acho um dos mais pesados. Porque você chamar uma pessoa de Lúcifer, né? Eu acho extremamente pesado. Mas, além disso, e eu já tinha comentado isso em outra ocasião, o Sasha comentou, chamou alguns colegas de débil mental, falou que eles tinham atrasos cognitivos e tudo mais. Problemas psicológicos. E por que eu acho que isso fere ainda mais as pessoas que estão lá dentro? O Gilson foi uma dessas pessoas que ficou extremamente mexido. Poucas pessoas sabem. E isso a namorada do Gilson, inclusive, me falou. E ele já falou sobre esse assunto lá dentro. Mas o Gilson, ele tem dois irmãos que são especiais. Que possuem, realmente, um certo tipo de retardo mental. E que o Gilson cuida deles, mantém a família. É uma família que tem uma origem muito humilde. Pra quem não lembra, o Sidney Sampaio, no ano passado, também teve um episódio de surto psicótico. E, por conta de medicação, antidepressivo e tudo mais, ele acabou caindo, se não me engano, do terceiro ou quarto andar de um hotel. E fraturou, machucou algumas costelas, enfim. Mas só pra falar que xingar outra pessoa, dizendo que ela tem atraso mental, é um xingamento tão baixo, é um xingamento tão sujo. E é até um certo tipo de preconceito velado. De se sentir superior a alguém que tem, realmente, um atraso mental, que tem um problema psicológico. Como outros participantes que estão dentro da fazenda, inclusive, já falaram abertamente que sofrem de problemas psicológicos e que fazem uso de medicação por conta disso. E essas falas do Sacha foram pesadas, sim. Inclusive, eu acho que caberia uma reflexão aí, até de quem acompanha o reality. Não tô falando que tá... Nossa, Mônica, você vai crucificar o Sacha por conta disso? Acho que quando a gente tá de cabeça quente, realmente algumas coisas podem sair do controle. Mas isso me pegou um pouco. Por saber dessas situações, por ter o caso do Sidney Sampaio, não é um caso que o público não ficou sabendo, não é algo que o Sacha não saiba, até porque o Sacha também é ator, o Sacha é muito inteligente, ele tem noção das notícias. E isso pode ser um calcanhar de Aquiles pro Sidney dizer que ele é descompensado psicologicamente. Isso, querendo ou não, reflete, sim, na carreira dele aqui fora. O Sacha que tá falando tanto que a Gisele tá querendo prejudicar ele, quer acabar com a carreira dele. Então, isso... Essas falas, elas acabaram ganhando grandes proporções. E hoje, o Sidney foi atrás do Sacha para tretar, tá? Ele engatou marcha, gente, ele não parou mais, ele foi pra cima do Sacha, sim, com esses argumentos, falando sobre saúde mental, falando sobre essas falas do Sacha. E eu queria que vocês vissem junto comigo e depois, eu vou mudar aqui a nossa enquete, que eu tava aqui, ó, você está de que lado? Sacha ou Zé Love? Como é que tá a nossa pontuação aí da nossa enquete? Tá pau a pau, gente. 50 e um... 50 e um... 50 e um... 50 e um 50... Caraca, véi! Tá 50 e um 50. 50 e um 50. E agora eu vou abrir uma nova enquete, tá? Bota aí de que lado você está, Sacha ou Sidney? Prestem muita atenção nas falas do Sidney, tá? E podem votar em quem vocês acham aí que devem, tá? Não quero... Eu só contextualizei o que que aconteceu, o motivo dessa briga por conta dessas falas que, na minha opinião, são muito pesadas. Se você conhece alguém que tem retardo mental, que tem problema psicológico e você acha que a pessoa, ela deve ser diminuída por isso, tá tudo certo. Na minha opinião, eu acho extremamente baixo. Ainda mais vindo de pessoas que são pessoas inteligentes, que são pessoas que têm um bom vocabulário, que podem xingar com outras palavras, mas usar isso, eu acho que é até para desestabilizar aí o coleguinha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.